ar-condicionado ou ventilador? Renato, qual é o melhor para quem tem rinite alérgica? Qual que eu uso ou meu filho pode usar no caso que ele tenha rinite alérgica? Pessoal, essa realmente é uma dúvida muito comum aqui nas redes sociais, aqui no meu consultório, os pacientes começam a perguntar e saber como é que se usa esses aparelhos, tá bom pessoal? Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. O nosso canal já passa da marca dos 14 milhões de visualizações, já somos mais de 200 mil inscritos aqui no canal, então não perde a oportunidade se você quiser realmente controlar a sua rinite alérgica. E aí segue aqui, clica no link para se inscrever e receber as notificações semanais, tá bom? E antes de continuar o vídeo, eu tenho mais um recado para você que é a respeito do meu livro, o livro de rinite alérgica, pessoal. Sabendo que a gente não vê nada aí no mercado de livros, com um guia para o paciente que tem esse livro, tá bom? Que tem muita coisa, principalmente focado, principalmente não, focado na rinite alérgica. Tem um guia passo a passo de como é que se usa as medicações, quais as medicações eu recomendo, quais aquela classe de medicação que eu não recomendo. E o principal, higiene ambiental, né? O que é que você deve fazer no seu quarto, na sala, no banheiro, para que a sua rinite não desencadeia essas crises, tá? E além disso, ainda tem um manual de lavagem nasal para todas as idades, desde os recém-nascidos até os mais idosos. Tem um manual dizendo qual dispositivo usar, qual que é melhor, enfim. Então se interessar, né, o link, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ar-condicionado ou ventilador? Essa realmente é a dúvida. E a resposta é depende. Depende por quê, Renato? Então vamos lá. Eu vou, além disso, além de discutir isso, eu também vou falar como é que você deve usar cada um desses. De forma geral, pelo relato dos pacientes que todos os dias eu atendo aqui no consultório, vários pacientes com rinite alérgica, eles, a maioria me relata melhora com o ar-condicionado. E aí eu vou dizer o porquê. Realmente, sem dúvidas, se for para escolher os dois, e se você tiver condições, escolha o ar-condicionado. Mas se você usar o ventilador também eu vou dar dicas. Então aguarda aí. Por quê, pessoal? O ar-condicionado tem algumas dicas que você deve fazer para que você se sinta bem com o ar-condicionado, tá? Então por quê? Vamos lá. Supor, evite colocar o ar-condicionado em cima da sua cama, assim, na direção de você. O seu nariz não pode sentir a brisa do ar-condicionado, do ar. Aquele vento não pode bater no nariz. Por isso, coloca a palhetinha do ar-condicionado para baixo, coloca para cima, contanto que você não sinta essa brisa. Essa é a primeira recomendação. Segunda, é em relação à temperatura. Pessoal, evite colocar abaixo de 20 graus, abaixo de 21 graus. A gente, eu sempre recomendo 23 ou 24 graus. Claro que vai depender de cada um, mas em geral é isso, tá? Principal, pessoal, a limpeza, a higiene do aparelho. Cada aparelho tem uma especificação, um tempo de limpeza ali. Mas em média, amigos, a cada dois meses você deve fazer aquela limpeza mais por fora, aquelas palhetinhas que ficam do lado de fora. E a limpeza mais preventiva, a higienização preventiva, que é aquela mais profunda, com profissional técnico, a cada seis meses, tá? Mas como eu falei, vai depender de cada aparelho. Inclusive, com a tecnologia avançada, né? Existem já aparelhos que já têm essa tecnologia de autolimpeza. Se você sofre, seu filho, você sofre com rinite alérgicas recorrentes, né? Então, é um investimento interessante, tá? Claro, pessoal, a Renata, eu tenho um ventilador. Eu posso usar o ventilador? Como é que eu uso o ventilador? No caso de ventilador, eu costumo dizer que é mais trabalhoso, dá mais trabalho manter. Por quê? Não é só limpar o ventilador. É o ventilador e o quarto, o ambiente do quarto. Porque se o quarto está cheio de poeira, o ventilador vai levar essa poeira pra você, por mais que o ventilador esteja limpo, tá? Então, tem gente que vem aqui no consultório, ah, Renata, eu limpo ali meu ventilador todo dia. Eu passo um paninho, eu passo um pano úmido no ventilador e ele está limpo. Mas aí, pessoal, tem que fazer isso, tem que limpar esse ventilador, mas também fazer a limpeza do ambiente, tá? Outra coisa interessante é evitar varrer o seu quarto. Porque quando você varre o quarto, você está jogando a poeira pra cima. E aí você liga o ventilador, joga aquela poeira pra você. A poeira grossa fica lá no chão, a poeira fininha fica suspensa no ar. E muitas vezes, essa poeirinha vai se depositar em cima da sua cama. E aí, pronto, aí junta a ácara, junta a poeira, junta muitas vezes o mofo, liga o ventilador, enfim, aí realmente vai incomodar. Agora, se você mantiver uma limpeza ali do seu quarto, né, ou eu recomendo até o uso de capas impermeáveis, anti-ácaro, que você encontra na internet facilmente, e deixar o ventilador girando, essa é a melhor forma de se usar esses aparelhos. Não deixe o aparelho parado pra você em sua direção. Pelo mesmo raciocínio do ar-condicionado. A diferença é que o ar-condicionado tem aquele vento gelado, o ventilador tem aquele vento e temperatura mais ambiente. Mas os dois irritam a mucosa nasal, resseca muito. Se você dormir com o ventilador parado para o seu nariz, né, vai ser mais difícil, vai obstruir, você vai começar a abrir a boca no meio da noite, ou até mesmo vai começar a espirrar e coçar no meio da noite. Então, deixa esse ventilador ou girando, ou parado pra parede, pra que ele circule o ar. Então, essas duas opções, certo? Você pode escolher entre um e outro, mas isso é muito relativo. Tem pacientes que não toleram o ar-condicionado, tem pacientes que preferem o ventilador, e vice-versa. É muito personalizado. Mas que eu digo, no geral, os pacientes com rinite alérgica se dão melhor com o ar-condicionado. Por isso que eu quero saber a opinião de você. Você que tem rinite alérgica, ou seu filho, ou sua filha, eu quero escutar aqui nos comentários o que é que você se sente melhor. Renato, eu me sinto melhor toda vez que eu coloco o ar-condicionado, na temperatura tal. Ou, Renato, eu prefiro o ventilador, girando. Eu quero saber de vocês, entender melhor, porque com isso, né, a gente começa a aprender mais com a opinião de vocês também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Aqui no nosso canal tem uma playlist de rinite alérgica que eu recomendo fortemente que você dê uma olhada. Lá tem muitas dicas. Por quê? A base do tratamento da rinite alérgica é a higiene ambiental. E dá trabalho, meus amigos. Eu não vou negar. É trabalhoso ficar fazendo essas medidas de higiene ambiental quase que diariamente, né. Eu proíbo que você use vassouras. Tem que passar pano úmido ou aspirador, se for o caso, pra não levantar a poeira e ficar causando espirros. Evite ficar pegando em caixas, livros velhos, ficar limpando o guarda-roupa com frequência que muitas vezes tem um mofo. Enfim, evite pegar aquele sabão de cheiro forte, aquele produto químico de cheiro forte. Spray desodorante na axila. Prefira sempre os rolões ou pomadas. Aqueles sprays é como eu costumo dizer que são venenos pra quem tem rinite alérgica porque acaba que irrita muito o nariz. Tá bom? Então, só lembrando, caso se interesse, meu livro aqui tem um guia passo a passo pra você definitivamente controlar essa doença. A rinite ela é crônica. Ela vai ficar com você aí muitos anos. Por isso, tem que entender isso aqui. É um guia pra você realmente seguir e controlar. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre ar-condicionado, ventiladores, narinite alérgica. Se você gostou, curte o nosso vídeo. Aproveita e se inscreve em nosso canal. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.